A cidade onde eu nasci Solis da cidade muito importante O leite é o ouro branco E o progresso vai avante Tem mais brilho e valor Ai, ai, ai Do que pedras de brilhante Nessa terra tão querida Conheci com alegria Muita gente de valor De respeito e simpatia A família dos Barreto E a família dos Garcia Zezinho, Pereira, Lima E toda sua família Cada homem representa Ai, ai, ai Uma estrela que brilha O senhor Luiz Codorna Orgulho de sua gente Lutou muito no passado Pra descansar no presente Seu filho Luizinho Afonso Fruto de boa semente Honrado e trabalhador Honrado e trabalhador Honesto e inteligente O que o pai construiu Ai, ai, ai O seu filho leva em frente Não posso falar de todos que são amigos leais Na minha canção não cabe nem mesmo as iniciais Mas envio com carinho Meu abraço aos demais Desejo felicidade Sucesso, amor e paz Quem conhecer esta gente Ai, ai, ai Não esquecerá jamais